E uma mulher morreu atropelada na Avenida Raja Gabalha, no bairro São Bento, na região centro-sul de BH. Ela foi atingida por uma BMW ao descer do carro. O motorista fugiu sem prestar socorro. Cercada pela família, os filhos de 16 e 18 anos do primeiro casamento, o noivo, amigos e colegas de trabalho foi cremada no cemitério Parque Renascer em Contagem, Jerusa de Alencar, Viana, de 47 anos. A representante comercial do setor farmacêutico morreu após ser atropelada por uma BMW de placa PVF 4547. Jerusa e o noivo estacionaram o veículo aqui na Avenida Raja Gabalha, na altura do bairro São Bento, em Belo Horizonte, para ir até um supermercado, que fica do outro lado da avenida. Quando Jerusa descia do banco do motorista, uma BMW que estaria desgovernada atingiu Jerusa em cheio, que acabou morrendo aqui no local. A BMW X1, envolvida na morte, tem dois boletins de ocorrência, feitos em 2019, por embriaguez ao volante, com condutores diferentes em cada ocasião. Os motoristas foram abordados na lei seca com sintomas de ingestão de bebida alcoólica e não quiseram fazer o teste do bafômetro. Um deles estava com a carteira de motorista bloqueada. A Polícia Civil informou que continua fazendo diligências, mas que até o momento o motorista da BMW não foi preso. Segundo o DETRAN, o crime se encaixaria no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena de detenção de dois a quatro anos, além da suspensão da carteira de motorista. Mas outras circunstâncias do crime também podem aumentar a pena, como a fuga sem prestar socorro, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL